E Marroquiel descobriu um plano para que não tirassem a vida do rei. E o rei perguntou, olha, qual foi as morrarias que deram a esse homem? Está vendo? Mandou chamar alguém lá e perguntou, mas o que foi que fizeram a esse homem? Que descobriu esse plano arquitetado como na minha vida? Foram tomadas todas as providências contra aqueles que se levantavam contra o rei, mas contra esse homem que foi que fizeram. Qual foi as morrarias que fizeram? Aleluia! Aleluia! Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai te honrar. E alguém disse, olha, não fizeram nada. Quantas vezes, né, meu irmão, nós fazemos tanto na caixa de dedos. Quantas vezes nós participamos em todos os departamentos. Quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes você veio orar, pastor, quantas vezes não tem recompensa. Aleluia! E talvez você até diga, mas o pastor nem olha o caminho. Mas Deus, Ele está vendo todos os seus sacos. Deus, Ele está vendo tudo. E no momento certo, Ele vai te honrar. Ele vai te exaltar. Ele vai entregar a sua bênção. Não fiquem fazendo nada na casa de Deus para receber a recompensa do homem. Aleluia! Mas faça com a mão, com dedicação. Aleluia! Sabendo que a recompensa vem de Deus. Aleluia! Mas não sai da porta. Deus, Deus, Ele não esqueceu de você. Deus, Ele está se lembrando de todos os seus atos. Aleluia! Não sai da porta. Não sai do lugar da bênção. Aleluia! Não! Glória a Deus! Mas no que eu tinha, o informante, que sabe de tudo. E você também tem. Aleluia! Você tem um Deus que sabe que é todas as coisas. Aleluia! Você está na porta. Mas eu quero dizer para você, nesse momento, mas é por pouco tempo. Aleluia! Você está na porta. Mas é por pouco tempo. Aquilo que você pediu para Deus, já está chegando. Aquilo que você está planejando. Aleluia! E tem colocado diante de Deus, já está a caminho. Aleluia! Porque Deus, Deus, Ele está. Aleluia! Mas sinto na sua vida. Aleluia! É por pouco tempo. E talvez seja por causa disso que muitos têm desistido. porque já tem descansado. Já tem estado a praticar, está esperando. E Deus, Ele quer te encontrar no mesmo lugar. Deus, Ele quer te colocar aqui, aos pés aqui, adorando, glorificando. Talvez, talvez, Deus envia um anjo com as suas bênçãos, vai lá e entrega essa bênçãos, quando Ele chega aqui, a missão da fé, a pessoa não está mais. Tem pessoas que já passou por diversas igrejas, por vários lugares, deixaram o cara bem assimilado, e estão correndo atrás de outras coisas. Aleluia! Não faça isso, continue na porta, espere, porque o seu momento vai chegar. E na hora certa, Deus, Ele vai enganar a bênção sobre você. os seus pedidos estão na mão do peito. Não esqueça. Aleluia! Aqui tentaram contra a vida de maluquê. Alguém não estava feliz, porque ele estava na porta. Alguém não estava feliz, e tem alguém também que não está feliz, de ver você na casa de Deus. Tem alguém que não fica feliz, ao ver você se arrumar, e vir para um culto, adorar ao Senhor. Tem alguém que não está feliz. Aleluia! E a Bíblia diz que a mão, não estava feliz, como a estadia, de barroqueiro, a porta do rei. Aleluia! Porque ele não se encombrava diante dele. Aleluia! E a mão se levantou contra o maluquê. Foi a mão o rei, pediu carta branca, para matar todos os judeus, o rei inteiro. Aleluia! Mas Deus estava trabalhando, naquela situação, a mão mandou, aleluia, que construiu a forca, para tirar a vida de barroqueiro. Deus estava trabalhando no negócio. A Bíblia diz que a forca, que foi levantada, para matar barroqueiro, o inimigo de barroqueiro, foi enforcado nela, porque Deus é fiel, para cumprir com as suas comércias. Não se preocupe com quem está se levantando, com que você. Somente fica na porta, faz a vontade de Deus, continua orando, continua gestoando, continua compregando, continua, aleluia, fazendo aquilo que Deus te chamou, para fazer. Não desista, continua na porta, aleluia, porque a tua missa vai chegar, o teu momento vai chegar, e na hora que ele chegar, aleluia, vai ser notório, todo mundo vai ver, os teus inimigos vão ver, todos vão ver, e vão dizer, verdadeiramente, este daí, aleluia, é fiel, ao Deus Todo-Poderoso, fique velho esta noite, aleluia, não saia da porta, aleluia, porque a tua missa vai chegar, aleluia, quem sabe o que vai ser hoje, aleluia, quem sabe o mesmo, a coisa que este momento hoje, com o Gilberto Todo-Poderoso estava muito disposto, aleluia, alguém disse que estava muito cansado, e eu disse que vocês vieram aqui, aleluia, eu era o Espírito Santo e de Deus, e o nosso Deus, jamais, Ele derrume o seu corpo em vão, aleluia, porque enquanto você está aqui, Deus Ele está trabalhando em todas as áreas da sua vida, talvez você não está aí, talvez, é, mas o que eu estava ali, não estava, não estava nem entendendo, o que é que estava acontecendo, aleluia, e talvez você esteja aqui, não está entendendo, mas Deus Ele sabe que é tudo, e Ele está trabalhando na sua vida, aleluia, Marcos, faça essa oração em nome de Jesus, Glória a Deus, vem toda a igreja aqui na frente, que nós já fazemos a oração, e já encerramos aqui, toda a igreja,